De tudo aquilo que eu ouvi, o que me chamou a atenção foi só a parte que ele falou que o PT é um partido corrupto. E aí eu preciso te fazer essa pergunta até pra você explicar, talvez eu já devo até falar disso em off. Corta a filmagem, ele termina falando aquilo ali e a gente vê você calado. Você rebateu aquela acusação ou você acredita que o PT lá atrás teve algum passado de corrupção, como ele fala ali? Tiago, eu não acho que o PT é um partido corrupto. Eu acho que o que foi feito, nós temos um sistema político no Brasil que é um sistema que induz a corrupção. A começar pelo financiamento da campanha eleitoral. Isso não é um partido, esse que é o sistema político. Você começa lá, financia a campanha eleitoral, depois aquela pessoa, aquela empresa, o empresário que financiou vai cobrar a fatura quando a pessoa chega ao governo. Essa é a estrutura do sistema político brasileiro há décadas. Os lobbies que atuam, os interesses econômicos, atuando dentro do poder político, muitas vezes sem transparência. Eu acho que nós vamos resolver isso com uma reforma política profunda no país, tornando o nosso sistema mais permeável aos interesses populares e menos permeável aos lobbies e interesses econômicos escuros. É isso que eu defendo. O PT também defende uma reforma política nesses mesmos termos. Tem muitos amigos no PT. Agora, em qualquer partido, você tem pessoas que cometem erros, que viviam, que pisam na jaca, que cometem um ato de corrupção. Você poderia enumerar casos de gente em quase todos os partidos que fizeram isso. Daria você chegar e carimbar na testa de um partido que ganhou eleição presidencial cinco vezes no Brasil, que nos governos que fez, produziu mudanças importantes. É corrupto? Eu não concordo com esse tipo de carimbo. Eu acho que a corrupção, lamentavelmente, está meio como uma constante no Estado brasileiro. Você precisa ter mais mecanismos de investigação, de transparência e mudanças no sistema político se a gente quiser combater a corrupção de verdade e não com demagogia. Que é ficar dizendo, você é, tal partido é, fulanizando a corrupção. Eu quero combater a corrupção de verdade no Estado brasileiro. Para isso, nós precisamos de mudanças estruturais. Excelente. Eu tenho que passar da enfermeira que fez aqui do MST, do MTST também. Primeiro, eu queria que o Boulos me explicasse rapidamente. Sei que a agenda do deputado é bem apertada. Agradeço já a disposição e a disponibilidade.